Oi meninas, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês uma pequena comprinha que eu fiz de coisinhas pra Alice, mais um presentinho que ela ganhou da minha mãe. Não vou aparecer, gente, porque eu estou acabada, eu estou, assim, tendo uma semana horrível, super corrida, então tô muito cansada. Mas eu não podia deixar de mostrar pra vocês o que eu comprei pra Alice. Bom, eu comprei um conjuntinho que vem com essa legzinha aqui, é da marca Milon, vem só esse detalhe aqui na leg, e essa aqui é a parte de cima, olha que coisa mais linda, gente. É da coleção Inverno 2015, da Milon, e toda a coleção está com umas estampas, assim, bem românticas, ó. Eu paguei R$54,90, tamanho 1, comprei pra Alice usar numa festinha, que ela vai ir, mas o inverno chegou de rachar agora, novamente. Nós estava tendo uma semana, assim, bem agradável, de calor, e de uma hora pra outra trocou a temperatura, então acho que a Alice nem vai conseguir usar pra festinha que eu queria que ela usasse. Mas não tem problema, ele ainda é grande na Alice, né, vai ter várias oportunidades de usar. Bom, na mesma loja eu comprei bóris, dois bórisinhos, esse aqui é um, ele é tamanho extra G, ó, extra G, e eu paguei R$13,99, mas ele é bem grandão ainda nela. Então, é esse com essa estampinha, e o outro é este aqui, ó, ele é listradinho, assim, mesmo valor, ó, R$13,99, e tamanho extra G, da mesma marca. Bem simplesinho pra ela usar por baixo. Aí, nessa mesma loja, eu comprei um outro conjunto da marca Milon, olha que coisa mais linda, que é este moletom aqui, que vem com essa leg, que é a mesma estampa da blusinha cor de rosa, ó, gente, só muda a cor. Eu achei lindo, lindo, lindo essa cor aqui. A Alice tem um conjunto igual, igualzinho esse aqui, só que na cor azul marinho. E então, eu comprei esse aqui agora, que chegou na loja, não tinha, no dia que eu comprei o outro não tinha dessa cor aqui. Ele é tamanho 2, gente, ó, tamanho 2, e eu paguei R$74,90 nele. Eu comprei tamanho 2, justamente, pra Alice poder usar por baixo de outros moletons, tipo, assim, um casaco, né, sobretudo. O azul marinho que ela tem, ela já usa, sim, ficou ótimo, fica um pouquinho grande nas mangas, mas eu dobro. E a calça, eu até usei a calça do azul marinho dobradinha, assim, tá? Não ficou feio, ficou lindo, igual. E essa calça aqui é bem legal, porque ela é bem apelossadinha por dentro, né, quentinha. E é linda, me apaixonei. Bom, isso aqui eu comprei na segunda-feira. E na quinta-feira, gente, eu passei na frente de uma loja que tinha uma placa liquidação de roupas de inverno. E eu entrei só pra ver os preços, porque eu nem tinha dinheiro pra comprar na carteira, né, porque foi logo que eu saí do trabalho. E eu vou trabalhar sem nada, assim, sem cartão, sem dinheiro, porque eu morro de medo de ser assaltado. Bom, deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu comprei esse conjunto aqui, da marca Malven. Ele é assim, olha que coisa mais linda, gente. E ele tem um estilo mais compridinho, ó, na parte de trás. Vem junto com essa leg aqui. Essa leg aqui também é a pelossiadinha por dentro, bem quentinha, tá? Ele é tamanho 1, ó, marca Malven, tamanho 1. O valor dele na etiqueta era... 64,90, tá? Só que ele estava em liquidação e eu paguei 29,90, gente. Inacreditável. Eu nunca paguei uma roupa da Malve tão barato. 29,90 por esse conjunto. E tem muitos outros conjuntos. Um mais lindo que o outro. Só que, como eu falei, eu passei nessa loja logo depois que eu saí do trabalho. Eu não tinha nenhum cartão na bolsa. E só tinha 50 reais na carteira. Então, eu trouxe só esse. E no sábado eu vou voltar na loja. Se ainda tiver produtos conjuntinhos, bonitinhos, eu certamente vou comprar pra lista. Só que tamanhos maiores, né? Porque eu vi que tinha tamanho 2, tamanho 4, tamanho 6. Só que eu passei super rápido. Eu vi assim por cima. E esse aqui eu tive que trazer porque eu me apaixonei. Então, se eu conseguir comprar mais alguns em promoção, eu certamente vou mostrar pra vocês. Então, torçam que eu consiga. Porque eu quero muito comprar uns produtos lindos, bem baratinho. Bom, meninas. Essas foram as comprinhas que eu fiz essa semana pra Alice. Tá? Eu vou mostrar pra vocês, então, um presentinho que a minha mãe deu pra ela. Como eu já comentei no último vídeo, a minha mãe sempre vai no supermercado e sempre traz uma coisa pros três. Então, pra Alice, ela trouxe essa camisetinha aqui, ó. Daquelas que ela compra em promoção, foi 5 reais. Eu só não tenho mais a etiqueta da promoção aqui. Mas foi 5 reais. Linda. O valor dela antes era 25 reais, gente. Tá? Mas a mãe pagou 5 reais. E mais um conjuntinho de 5 reais. Olha só, gente. É esse aqui das princesas. Que vem com essa saia. Bem simplesinho, né, gente? Mas, olha só o preço. 5 reais. Inacreditável. Ambos, tanto a camisetinha como esse conjunto, são tamanho 2. A mãe compra já essas roupas tudo pra Alice usar no próximo verão. Ela trouxe também pra Alice meia calça. Tá? Eu não sei quanto que ela pagou na meia calça. Ela tem essa estampinha aqui. Ela trouxe uma cor de rosa também, mas eu tive que pegar pra Alice. Porque o inverno chegou, assim, super de surpresa essa semana. Vocês nem imaginam o friozão que tá. Bom, e ela trouxe mais essa, além da rosa, que é toda rosa, que eu tive que botar na Alice essa semana. Ela também trouxe essa aqui pra Alice. Só que foi comprada em outra loja, tá? É tamanho 6 a 12. Essa não é do supermercado. Ó, e estampa de gatinhos. Tá? Então, esses foram os presentinhos que a minha mãe deu pra Alice. Ela também comprou presente pros meninos. Eu mostro, de repente, num outro vídeo pra vocês. E esses aqui foram as peças que eu comprei pra Alice essa semana. São poucas coisas, mas eu tinha que mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.